Eu não sei viver sem teu amor Você me dá assistência pra viver Você resolve os meus problemas Você cura a minha dor E na luta você faz de mim o vencedor Vencedor Foi bom te conhecer e te adorar Você é mais que especial em minha vida Você me dá tudo que eu falto Você cuida bem de mim Você rompe os obstáculos pra me ver feliz assim E é por isso que eu te amo Santo, santo Te amo E exalto teu valor em todo canto Me prostrarei pra te servir de coração Porque tu és o teu da solução E é por isso que eu te amo Santo, santo Te amo E exalto teu valor em todo canto Me prostrarei pra te servir de coração Porque tu és o Deus da solução Eu te amo E exalto teu valor em todo canto Foi bom Foi bom te conhecer e te adorar Você é mais que especial em minha vida Você me dá Você me dá tudo que eu falto Você cuida bem de mim Você rompe os obstáculos pra me ver feliz assim E é por isso que eu te amo, santo, santo Te amo E exalto teu valor em todo canto E prostrarei pra te servir de coração Porque tu és o Deus da solução E é por isso que eu te amo, santo, santo Te amo E exalto teu valor em todo canto E prostrarei pra te servir de coração De coração Porque tu és o Deus da solução 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 E este é o Deus da solução